Temos a opção File. File é muito importante, onde você poderá iniciar um arquivo novo, selecionando New ou Ctrl N. Você poderá dar Reset. No New, você iniciará um arquivo novo. Crie uma box, como exemplo. Ou apenas acompanhe o exemplo, porque posteriormente adentraremos a parâmetros de box e objetos criados. Foi criado um arquivo novo. Você poderá abrir arquivos prontos. Não vamos salvar, pois o 3MX sempre lhe pede a informação, a solicitação, a autorização de se você quer fechar o arquivo sem salvá-lo. Eu não irei salvar. Vamos abrir Armação de Madeira. A Armação de Madeira está aqui na Viewport Perspective, pois, como eu falei anteriormente, a Viewport é dividida em 4 partes. Estou com a opção Perspective selecionada com o Maximus Viewport Tool Go. Você pode girar através do botão Orbit ou Ctrl R, que é o atalho para girar. O seu objeto, a sua rotação, a sua cena. O objeto não gira. O que gira é apenas a sua visão, sua perspectiva. Se você quiser iniciar um arquivo novo, você percebe que você pode ir em New ou Ctrl N. Todavia, os parâmetros, as variáveis não são resetadas. Para que isso aconteça, você deve ir em Reset ou apenas apertar Z. Se você pressionar Z no teclado, os parâmetros irão voltar de forma original. Como eu falei anteriormente, temos o botão Save para salvar arquivos e o Save As. Temos ainda a opção de... Vamos abrir um arquivo. Vamos em Open. Não vamos salvar. Vamos abrir novamente. Vamos abrir agora. Guarda-roupa. Se você quiser juntar parcialmente algum arquivo ao guarda-roupa, você vai na opção Merge. Merge, você tem a oportunidade de selecionar apenas alguma coisa de algum arquivo que você queira inserir, mergulhar em seu arquivo, mas você seleciona apenas alguma parte. Vamos pegar algum arquivo em que exista mais de um objeto dentro para que ele selecione apenas o que eu quero. Perceba que eu selecionei o arquivo Candle e eu quero apenas que Merge, que seja mergulhado dentro do meu arquivo apenas o cilindro 05. Então, desta maneira, apenas o cilindro 05 foi adentrado ao meu trabalho. Agora, ainda podemos entrar no menu File e selecionar a opção Import. Em Import, você poderá selecionar arquivos de outras plataformas que sejam compatíveis com o 3D Max. Da mesma maneira, o Export. Você pode exportar seus arquivos em vários formatos. E ainda no menu File, temos a opção de Exit para você sair do 3D Max. E toda hora que você querer se retirar do programa, ele vai lhe perguntar se você quer ou não salvar o seu projeto. Então, vamos lá.